O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, prometeu que vai vencer a guerra contra a Rússia, apesar dos avanços recentes das tropas de Moscou e da redução do apoio ocidental, especialmente dos Estados Unidos. O líder ucraniano recebeu neste sábado as visitas da presidente da Comissão Europeia e dos primeiros ministros de Canadá, Bélgica e Itália por ocasião do segundo aniversário do conflito. Zelensky e a premia italiana, Giorgia Meloni, assinaram um acordo bilateral de segurança. No futuro, a palavra independente sempre vai estar perto da palavra Ucrânia. Estamos lutando por isso nos últimos 730 dias e vamos vencer. Será o melhor dia de nossas vidas. Várias capitais na Europa contaram com manifestações de apoio à Ucrânia neste sábado, a exemplo de Londres, País e Berlim. A cidade ucraniana de Butchá, palco de um massacre de civis promovido pelas forças russas em 2022, realizou uma cerimônia em homenagem aos soldados mortos. Na Rússia, mais um episódio de repressão. Profissionais de imprensa que cobriam o protesto de esposas de militares que lutam na guerra foram detidos pela polícia na capital Moscou, perto do Kremlin. Em São Petersburgo, centenas de russos compareceram a uma exibição militar pelo segundo aniversário do conflito.